Música 17 hoje, né? Hoje é 17, estamos no momento do achamento da bandeira aqui no décimo batalhão Décima região militar Décima região militar O achamento da nossa linda bandeira Patriotas Olha a tenischa Música 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 A CIDADE NO BRASIL Brasil! Brasil! Salve a nossa! Pátria! Forças Armadas! Salve a nossa Pátria! Forças Armadas! Contamos com vocês! A CIDADE NO BRASILIA! Aqui a nossa tenda de alimentação... A CIDADE NO BRASILIA! Não! 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 A CIDADE NO BRASILIA! Pessoal, vem pra cá, gente. O que é isso? 17 de novembro de 2022. Vem pra cá, brasileiro. Vem pra cá. Fazer a nossa resistência por um Brasil livre. Um Brasil de justiça. Um Brasil de ordem e progresso. Nós estamos aqui garantindo o auxílio do Brasil, a liberdade, o crescimento do país. Estamos aqui garantindo a nossa luta que é de patriotismo e nós não vamos recuar. Jamais a nossa bandeira será vermelha. Nossa bandeira é essa aqui, ó. Verde e amarela. Azul e branca. Linda e maravilhosa. Jesus acima de tudo e de todos nos dando a garantia de viver uma liberdade com decência, com organização, com amor e patriotismo. resgatado. Resgatado. Através de um simples homens grosseiro, do palavrão, né? Como dizem que ele é. Mas ele tá resgatando sobretudo o patriotismo. Ele pode falar palavras que a sociedade não gosta. Mas ele não é corrupto, ele não rouba, é um homem de direito. Ele é um patriota. Ele é um estadista. É você mesmo, Bolsonaro, que a gente tá falando. É de você. Você, Bolsonaro. É isso aí. Nós te amamos, homem de Deus. Venha, brasileiro, pra cá fazer a sua resistência conosco. Vai ter o maior líder do mundo. Ele ensinou todos os líderes do mundo inteiro como se governa. É isso mesmo que ele disse. Ele chamou o ex-petista, mas ele chamou ele. Ainda bem que tá resgatado, que ele tá dizendo que é o ex-petista. Ele é um petista. Ele é um petista. Pensar que a gente é o ex-petista.